Sempre com medo Sinais de violência no seu rosto Já não tem lágrimas para chorar Ele é uma besta, não presta Homem violento, não sabe amar Ele não vale nada, nada, nada podes querer Não merece nada de uma mulher Ele não vale nada, nada, nada podes querer Ninguém tem direito de fazer sofrer Pensa que é forte, mas é tão fraco Pensa corpo a corpo sem ser por amor Passa de um cobrado na pele de um vilhaco Que todos conhecem e tratam com o senhor Condeno todo tipo de violência Física doméstica ou moral Nem todos somos iguais A mais Homem também é sentimental Ele não vale nada, nada, nada podes querer Não merece nada De uma mulher Ele não vale nada, nada, nada podes querer Ninguém tem direito de fazer sofrer Ele não vale nada, nada Não merece nada, nada Ele não vale nada Ele não vale nada, nada Legenda Adriana Zanotto